Eu queria que todos vocês que estão aí se sentissem representados aqui naquilo que eu vou dizer. A Presidente disse que o segredo do não sucesso era o trabalho. Eu digo que o segredo do não sucesso, para além do trabalho, é as relações que nós criamos internamente dentro do Clube. Cada ano que passa, a fasquia fica cada vez mais alta. Mas eu tenho a certeza absoluta, com a ajuda dos nossos atletas, e sobretudo com as mulheres, as namoradas, os pais e as mães deles, que nós este ano vamos continuar na cena das vitórias, e conto com vocês para isso. As renúncias e os sacrifícios terão que ser feitos. E eu conto com a vossa ajuda. As palavras que me ocorrem dizendo neste momento, é uma gratidão muito grande em pertencer à família Palmeiras. É um orgulho muito grande poder estar mais uma vez convosco. E estas férias eu li um livro, eu li uma frase que me marcou, e que representa, de certa forma, tudo aquilo que nós fazemos aqui dentro. E eu sou o que nós somos. E que assim seja. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Muito obrigado a nossa Presidente por todo o esforço que faz para que nada nos falte. Os nossos jogadores só se preocupam com uma coisa, com todo o staff, com todas as condições que nós temos, é só jogar futebol e jogar para ganhar. Só se preocupam com isso. Isso é fruto de um trabalho muito bem organizado, muito bem estruturado, de todas as pessoas que trabalham dentro do grupo. Eu não me canso de dizer isso, porque quando eu falo, eu digo o que sinto e digo a verdade. Obrigado ao Palmeiras, obrigado aos nossos jogadores, obrigado à nossa Diretoria, obrigado a todo o staff e termino como comecei. Eu faço as minhas palavras que fossem as vossas, cada um de vocês. E eu represento, na minha comunicação que eu estou agora a fazer, cada um de vocês. seja pai, mãe, filho, namorada ou funcionário. Muito obrigado e avante por mais.